Olá, tribo de boa vontade! Aqui é a Patrícia Fox Machado e você está na coluna Espiritualidade Feminina. O nosso tema de hoje é Ieros Gamos, a integração do feminino e do masculino. Esse casamento sagrado. É um tema complexo, a gente sabe, dá pra gente falar um monte de coisa a respeito disso, mas eu, como sempre, eu tenho trazido aqui, nesse pouquinho tempo que a gente tem, também falar a partir de uma visão, a partir de uma perspectiva. Bom, dentro da espiritualidade feminina, a gente ouve muito se dizer que eu preciso curar o meu feminino, eu preciso buscar o meu feminino e eu creio que haja um pouquinho, uma confusãozinha a respeito do que é o feminino e o masculino dentro da gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir a noção de que feminino é coisa de mulher e masculino é coisa de homem, dentro desse tema que a gente está falando agora. Então, quando a gente fala de Ieros Gamos, que em grego significa casamento sagrado, a gente vai falar dessa reunião, dessa reintegração dessas polaridades femininas, feminina e masculina. E aí, isso é claro, a gente vai levar, a gente tem um tempo que é toda a nossa existência pra fazer isso. Inclui muita DR, inclui muita reflexão, inclui a gente, como eu falei, desconstruir muitos conceitos, né, pra não haver confusão. E, dentro da perspectiva que eu trago e as propostas que eu trago dentro das atividades que eu conduzo, é que a gente, quando diz que quer curar o feminino, a gente saiba que a gente vai trazer esse masculino. É curioso pensar que muitas vezes, as mulheres principalmente, né, o recorte que eu escolhi aqui hoje, as mulheres falam que o feminino está ferido, muitas das vezes é o masculino que está ferido. Quando a gente falou sobre as deusas interiores, e eu falei sobre Atena, vocês vão se lembrar que eu coloco essa visão de que o masculino também está presente. Existe um masculino do feminino, masculino do gênero feminino. Então, pra realizar esse casamento sagrado, a gente precisa procurar, na medida do possível, e o quanto a gente puder, né, sem forçar nenhuma, sem se deixar muito preso ao 50-50, né, aos 50% e 50%, né, a balança é boa que ela tem um molejo, a gente procure harmonizar essas duas polaridades. Por quê? O feminino, o gênero feminino, ainda, toda a concepção do que é o feminino inclui essas duas polaridades. Então, quando a gente busca um feminino curado, a gente precisa também ser muito compassiva e compassivo com esse masculino. Ou, se a gente for falar das mulheres, né, o arquétipo que a gente vai trazer aí é a guerreira interior, porque ela, na verdade, ela está ali pra gente, né, o que a gente precisa fazer é criar um diálogo ali entre todas essas polaridades, entre a guerreira, a musa, a sábia, a menina interior, a amante, a caçadora, né, e todas, a introspectiva, a feiticeira, né, pra que elas dialoguem ali e a gente consiga ir harmonizando, como eu disse, essa balança pra realizar esse casamento. O casamento e erosgamos, essa integração entre feminino e masculino, ela tá muito, dentro da perspectiva que eu tô trazendo, muito condicionada ao diálogo entre essas polaridades, porque não existe um ser que não tenha esses dois, essas duas facetas, né, essas duas energias. A gente vem com isso, o nosso espírito contém tudo isso. Então, o que eu gostaria de propor aqui, pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, é que a gente faça uma reflexão sobre como essas duas polaridades, o feminino e o masculino, dentro da gente, tem dialogado. Isso tá harmônico, tá conseguindo se conversar. Então, eu proponho aqui que a gente respire fundo, encontre o próprio centro, e chame essas polaridades, né, usando o poder da nossa sagrada imaginação, das visualizações e tudo mais, pra que elas dialoguem, ok? Então, eu gostaria muito de saber depois, nos comentários de vocês, aqui embaixo, no vídeo, como foi esse diálogo, como foi essa conversa. Vocês podem colocar também as dúvidas de vocês, sugestões. E, na próxima semana, a gente se vê aqui, tá? Então, eu agradeço profundamente, e que a nossa jornada se dê em paz, com paz e pela paz, e que assim seja. Tchau, tchau.